Eu tento dormir De repente ela aparece Eu não sei bem de onde Eu tento dormir De repente ela aparece Eu não sei bem de onde Será que é o presente que Deus enviou pra mim? Ao demônio que quer aproveitar-me Será que é o presente que Deus enviou pra mim? Ao demônio que quer aproveitar-me Eu não quero acordar Quero conhecer essa mulher Eu não quero despertar E essa mulher vem de onde? Oh meu Deus me ajude essa mulher Qual é? Eu quero apunhecer Ela aparece nos meus sonhos E depois ela vai Oh meu Deus me ajude essa mulher Qual é? Eu quero apunhecer Ela aparece nos meus sonhos E depois ela vai Eu já não sei como é que faço Tô sempre a tua procura mas nunca te acho De dia tu me deixas tão sozinho Mas de noite de repente Apareces no meu sonho Eu quero saber como é que isto funciona Viver a realidade Eu te fazer da minha dona Vês feita a Mona Lisa lá para as 20 Aparece logo Quero ser o teu Da Vinci Naquele sonho Estou para te casar Quando um gajo acorda Eu me pergunto Mas será que estou em azar? Meia noite comigo Eu penso em rezar Para viver a realidade Juntos felicidade e gozar Hoje não vou dormir Para tu ver aparecer Eu pegar de jeito Eu te fazer da minha mulher Quem és tu Aparece a que eu quero saber Com que tipo de mulher No sonho estou a me envolver Oh meu Deus me ajude Essa mulher é qual é? Eu quero apunhecer Ela aparece nos meus sonhos E depois ela vai Oh meu Deus me ajude Essa mulher é qual é? Eu quero apunhecer Ela aparece nos meus sonhos E depois ela vai Ela aparece nos meus sonhos E depois ela vai Oh meu Deus me ajude Essa mulher é qual é? Eu quero apunhecer Ela aparece nos meus sonhos E depois ela vai Oh meu Deus me ajude Essa mulher é qual é? Eu quero apunhecer Ela aparece nos meus sonhos E depois ela vai Oh meu Deus, me ajuda essa mulher Quale? Eu quero afluxer Ela aparece nos meus sonhos E depois ela vai Oh meu Deus, me ajuda essa mulher Quale? Eu quero afluxer Ela aparece nos meus sonhos E depois ela vai